Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos e irmãs presentes aqui na Praça do Socorro, Romeiros e Romeiras, o nosso querido Padre Cícero, bom dia! Esse bom dia tem que ser melhor, tem que ser mais animado, porque tem muita gente que está rezando conosco, que está em casa, pelo rádio, pela internet, pela televisão, quer rezar também com a gente nesse dia bonito. Portanto, mais uma vez, bom dia! Bom dia! Viva o Padre Cícero do Juazeiro! Viva! Hoje é dia 20, e todo dia 20 é dia de festa. É um dia diferente aqui no Juazeiro. É um dia que a gente começa cedinho, rezando, louvando, agradecendo a Deus, pelo testemunho de vida que nos deixou o nosso querido Padre Cícero Romão Batista. E hoje é um dia 20 ainda mais especial, 20 de julho. Exatamente hoje, nós celebramos 81 anos, 81 anos, não de morte, mas 81 anos que o Padre Cícero se mudou para o céu. Não é assim que o Romero diz, não é? Meu Padim não morreu não, meu Padim se mudou, está com Deus. 81 anos, minha gente, que Ele reza por nós, lá do lado do nosso Deus, do lado de nossa Mãe das Dores. E por isso queremos rezar, e vamos rezar bonito nesta Santa Missa. Vamos então iniciar acolhendo a equipe de celebração, diáconos, seminaristas, padres, e o nosso Bispo Dom Fernando, que irá presidir esta Santa Missa. Com alegria, vamos agora cantar para darmos início a esta Santa Missa. Sempre de novo eu me alegro quando venho A celebrar no santuário do Senhor É terra santa, chão sagrado onde piso Bendito povo reunindo em seu amor Quanta alegria no meu coração Mesmo cansado, no passo andado Abençoado nesse tentão Deus desejo e santo Morar aqui neste lugar E o paraíso se abre em sorriso Para as mulheres de bem louvar O peregrino O peregrino estou sempre a caminho Buscando a terra prometida, chão em flor Aqui celebro a fé em Deus e me renovo Bendito povo Bendito povo reunindo em seu amor Quanta alegria Quanta alegria Quanta alegria No meu coração Mesmo cansado, no passo andado Abençoado Abençoado Me sinto então Me sinto então Vamos lá, bonito Deus desejo e santo Deus desejo e santo Morar aqui neste lugar E o paraíso se abre em sorriso Morar com eles que vem louvar Jerusalém Jerusalém Cidade santa É o juazeiro Onde os romeiros Vem cantar o seu louvor Peregrino Peregrino E o mar e o ano inteiro Bendito povo É unido em seu amor Quanta alegria No meu coração Mesmo cansado, no passo andado Abençoado Abençoado Me sinto então Deus três vezes santo Deus três vezes santo Morar aqui neste lugar E o paraíso se abre em sorriso Para acolher os que vem louvar Como celebrarão esta santa missa Os padres que eu vou dizer o nome deles E no final vocês batem palmas Só no final O padre Cícero José Eu, padre Aureliano Frei Paulo Padre Cícero Gomes Nós que fazemos a nossa paróquia Paróquia Nossa Senhora das Dores Também o Frei Nunes Que está conosco Padre Isael de Alto Bonito No Pernambuco Padre Agostinho Padre Reinaldo de Piripiri E também de Pedro II No Piauí Padre Marcos de Mulungu Ceará Padre Valmi de Messias Alagoas Padre Cícero Luciano Aqui da nossa diocese Da cidade de Barbália Padre José Vicente Vigário Geral Da nossa diocese Padre João Carlos Padre Pereira Padre Cícero Leandro Padre Luciano Pinheiro Padre Naldo de Rio Grande do Norte Frei Barbosa Também aqui de Juazeiro O Diácono Provisório O Diácono Provisório Robson O Diácono Permanente Francisco E ainda o Frei Raimundo E como eu avisei Como eu disse Vai presidir essa Santa Missa O nosso Bispo Dom Fernando Uma calorosa salva de palmas Os dois Diáconos Os dois Diáconos Da diocese Que vão ser ordenados Também se encontram conosco Os Diáconos Paulo Evangelista Que aqui está E o Diácono Toninho Diáconos Provisórios Que mais alguns dias Dentro de mais alguns dias Serão também ordenados Padres E também aqui conosco Os nossos Seminaristas E as autoridades Que já foram também citadas Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E amado Um bom dia para todos Bom dia Um dia feliz Abençoado Este 20 de Julho Comemorando Oitenta e um anos Da passagem Deste mundo para o céu Do Padre Cícero Romão Batista Nós queremos juntos Agradecer E louvar a Deus Por nos dar Este exemplo De vida Doada Para o serviço Do povo Sobretudo Os mais humildes Os mais Necessitados De solidariedade De compaixão De misericórdia Este foi O Padre Cícero O conselheiro Dos pobres O Padre Cícero Que nós hoje Contemplamos Não com saudade Mas com muita alegria O Padre Cícero Que lá do alto Do orto Está vivo Ele não está morto E agora Iniciemos juntos A nossa celebração Cumprimento Saúdo A todos Os padres Diáconos Seminaristas Autoridades Mas Sobretudo Vocês Queridos Romeiros E Romeiras Da mãe das dores E do Padre Cícero Vocês Que vieram De longe E de perto Saúdo a todos Os pernambucanos Os pernambucanos Os alagoanos Os Do Rio Grande Do Norte Os Do Piauí Os Do Ceará O que mais? Os Da Paraíba Enfim Todos Vocês Juazeirenses Do Rio de Janeiro Do Pará De São Paulo Do Brasil Enfim Todos Vocês Que nos acompanham Através Da TV Da Rádio A todos Um grande abraço Desta Da São Romeira Que se encontra aqui Reunida Na Praça do Socorro Para celebrar A Missa Em Sufragio Da Alma Do Sacerdote Padre Cícero Romão Batista Então Vamos iniciar Todos Com Muita Fé Em Nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A Graça De Deus Nosso Pai A Comunhão Com Cristo No Espírito Santo Estejam sempre Convosco Bendito Seja Deus Que nos reúne No Amor De Cristo Para celebrar Dignamente Esta Santa Missa Reconheçamos A Nossa Situação De Pobres Pecadores Que imploram Humildemente Perdão E Misericórdia Glória Piedade 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 De Nóis Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor que intercedes por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus que é Pai de misericórdia Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Nós vos pedimos, ó Deus Que o vosso servo, padre Cícero Romão Batista Ornado na terra com a graça do sacerdócio Exulte no céu revestido de glória Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias Foi anunciado ao rei dos egípcios Que o povo tinha fugido Então Mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó E dos seus servos Os quais disseram Que fizemos? Como deixamos Israel escapar Privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro E levou consigo o seu povo Tomou seiscentos carros escolhidos E todos os carros do Egito Com os respectivos escudeiros O Senhor endureceu o coração do faraó Rei do Egito Que foi no encalço dos filhos de Israel Enquanto estes tinham saído de braço erguido Os egípcios perseguiram os filhos de Israel Com todos os cavalos e carros do faraó Seus cavaleiros e seu exército E encontraram-nos acampados junto do mar Perto de Fiairote De fronte de Belsefão Como o faraó se aproximasse Levantando os olhos Os filhos de Israel Viram os egípcios às suas costas Aterrorizados Eles clamaram ao Senhor E disseram a Moisés Foi por não haver sepultura no Egito Que tu nos trouxeste Para morrermos no deserto De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá? Deixa-nos em paz servir os egípcios? Porque era muito melhor servir aos egípcios Do que morrer no deserto Moisés disse ao povo Não temais Permanecei firmes E vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar Os egípcios que hoje estáis vendo Nunca mais os tornareis a ver O Senhor combaterá por vós E vós Ficai tranquilos O Senhor disse a Moisés Porque clamas a mim por socorro Dize aos filhos de Israel Que se ponham em marcha Quanto a ti Ergue a vara Estende o braço sobre o mar E o divídio Para que os filhos de Israel Caminhem em seco Pelo meio do mar De minha parte Endurecerei o coração dos egípcios Para que sigam atrás deles E eu serei glorificado Às custas do faraó E de todo o seu exército Dos seus carros e cavaleiros E os egípcios saberão Que eu sou o Senhor Quando eu for glorificado Às custas do faraó Dos seus carros e cavaleiros Palavra do Senhor Graças a Deus Ao Senhor quero cantar Pois fez brilhar a sua glória Ao Senhor quero cantar Pois fez brilhar a sua glória Precipitou no mar vermelho O cavalo e o cavaleiro O Senhor é minha força É a razão do meu cantar Pois foi Ele neste dia Para a minha libertação Ele é meu Deus E o louvarei Deus de meu Pai E o honrarei Ao Senhor quero cantar Pois fez brilhar a sua glória O Senhor é um Deus O Senhor é um Deus guerreiro O Seu nome é onipotente Os soldados e os carros do faraó Jogou no mar Seus melhores capitães Afogou no mar vermelho Ao Senhor quero cantar Pois fez brilhar a sua glória Afundaram como pedras E as ondas os cobriram Ó Senhor o vosso braço É de uma força insuperável Ó Senhor o vosso braço É de uma força insuperável Ó Senhor o vosso braço Esmigalhou os inimigos Ao Senhor quero cantar Pois fez brilhar a sua glória Ao Senhor quero cantar Pois fez brilhar a sua glória Aleluia, aleluia Louvor e glória a ti Senhor Jesus Palavra eterna Filho amado de Deus Pai Queremos hoje ouvir Tua voz Ale, aleluia Aleluia, aleluia Louvor e glória a ti Senhor Jesus Palavra eterna Filho amado de Deus Pai Queremos hoje ouvir Tua voz Ale, aleluia Oxalá, aleluia Ouvisseis hoje a sua voz Não fecheis os corações Como em Meriba Aleluia, aleluia Louvor e glória a ti Senhor Jesus Palavra eterna Filho amado de Deus Pai Queremos hoje ouvir Tua voz Ale, aleluia Ale, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Alguns mestres da lei fariseus Disseram a Jesus Mestre Queremos ver um sinal realizado por Ti Jesus respondeu-lhes Uma geração má e adúltera Busca um sinal Mas nenhum sinal lhe será dado A não ser o sinal do profeta Jonas Com efeito Assim como Jonas esteve Três dias e três noites No ventre da baleia Assim também o filho do homem Estará três dias e três noites No seio da terra No dia do juízo Os habitantes de Nínive Se levantarão contra essa geração E a condenarão Porque se converteram Diante da pregação de Jonas E aqui está Quem é maior do que Jonas No dia do juízo A rainha do sul Se levantará contra essa geração E a condenará Porque veio dos confins da terra Para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está Quem é maior do que Salomão Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos, minhas irmãs Romeiros e Romeiras Ontem, domingo Na celebração da Santa Missa Ouvimos a palavra de Jesus No Evangelho Uma palavra que nos mostra A preocupação de Jesus Diante de um povo numeroso Que o procurava Que queria estar com ele O acompanhava Lado a lado Passo a passo Desejoso este povo De ver sinais Do céu Presentes Na palavra E nas ações De Jesus de Nazaré O profeta O santo De Deus O nosso salvador Jesus Dizia-nos O Evangelho De ontem Tinha um projeto Um projeto De descansar Um pouco Junto com Seus Apóstolos E foi Para um lugar Deserto Para um momento De confraternização Um momento De descanso Um momento De refazer As forças Mas o povo Vendo Jesus Que caminhava Na direção Da montanha Se juntou De todas As cidades E foram Atrás De Jesus E chegaram Antes De Jesus No lugar Predeterminado Por Jesus Para um momento De descanso E o Evangelho Afirma Jesus Ao ver Aquela multidão De pessoas Teve compaixão Pois parecia Um rebanho Sem pastor O povo Necessitando De lideranças Que possam Orientar Encaminhar Animar Defender Proteger Aliviar A vida Do povo Que implora Por justiça Por misericórdia Que implora Pela verdade Diante do mundo Que oprime Que esmaga A vida Dos indefesos O povo Quer ver Em Jesus A força De Deus Que salva Amados irmãos O Evangelho Desta missa Nos fala Que No meio Do povo Se escondem Também Ciladas De pessoas Que querem Tentar O próprio Cristo Não querem Reconhecer A santidade De Cristo E fazem Perguntas Tendenciosas Jesus Mostra Nos Um sinal Para nós Acreditarmos Em ti Ora Queridos Irmãos Irmãs Quanta Osadia Quanta Covardia Por parte Daqueles Fariseus Daqueles Que se achavam Tais Os tais Ao ponto De Se tornarem Obstáculo Direto Para Jesus Na sua Missão De evangelizador Mostra Nos Um sinal Ah Jesus Foi curto E grosso Jesus Falou Nação Perversa Nação Povo De coração De pedra Não Não lhe Será Dado Nenhum Sinal Porque Não tem Fé O sinal Já existe Depende De vocês Abrirem Os olhos O coração Para reconhecer Que este Sinal Sou eu Jesus Felizes Daqueles Que não Se escandalizarem Em mim Feliz Daqueles Que acreditarem Em mim O sinal É o sinal De quem Pela morte Passa Para a vida É o sinal Da Páscoa É o sinal Da passagem Para a eternidade Uma vida Santa Feliz Com Deus Para sempre O sinal De Cristo Morto E ressuscitado Que nós Estamos Revivendo Agora Na celebração Da Santa Missa O sacrifício De Cristo Que por nós Dá sua vida Na cruz E nos Comunica A nova vida Que ele É para nós A vida Do batismo A vida De filhos E filhas Amados Por Deus Pois bem Queridos Hoje Dia 20 De julho Celebramos Este sinal De Cristo Que o Padre Que o Padre Cícero Nos apresenta Através Da sua vida E da sua morte E da sua Passagem Para a vida Eterna A sua Ressurreição Olhemos Para Jesus Olhemos Para aquele Que Seguiu Jesus Como foi O Padre Cícero Se nós Estamos aqui Atraídos Pela memória Dele Saibamos Amados Irmãos Irmães Que o Padre Cícero Quer ver O seu nome Glorificado Na vida De todos Nós Uma vida Ajustada Aos valores Do Evangelho Uma vida De quem Não manipula O Padre Cícero Para seus Interesses Escusos Mas Uma vida De gente Que Escuta Jesus Através Da pregação De Padre Cícero Através Do exemplo Dele A vida De quem Busca Ser Santo Aos olhos De Deus Como Padre Cícero Foi E é Na eternidade Junto de Deus Os verdadeiros Romeiros Do Padre Cícero São aqueles Que imitam As virtudes Dele E perpetuam No hoje Da nossa História Na nossa Cidade Nas nossas Comunidades Na nossa Igreja Na nossa Sociedade Perpetuam Estas mensagens Que permanecem Para sempre Mensagens De esperança No mundo novo Mensagem De amor Para vivermos No mundo mais justo Mais fraterno Mensagens De fé De quem Coloca Deus Em primeiro Lugar Na sua Vida E faz Da sua Vida Uma busca E uma Peregrinação Uma romaria Para o céu Como foi A vida Do Padre Cícero A vida Da Beata Maria De Araújo A vida De tantos Outros Beatos E beatas Que nós Lembramos E ficamos Encantados Diante dos Exemplos De um profundo Amor Ao Evangelho A vida Em Cristo Nós Hoje Somos Os Romeiros Do Padre Cícero Porque com ele Queremos Nos colocar Na escola Do Evangelho E caminhar Juntos Unidos Sempre Vencendo Todas as Nossas Diferenças Vencendo Todo tipo De divisão Todo preconceito Todo rancor Toda inveja Caminhar Juntos Caminhar Unidos Como irmãos Rumo A casa Do Pai Amém 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 E agora Com humildade E confiança Apresentemos Nossas preces Amém 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 Atendei A nossa prece Senhor Atendei A nossa prece A fim de que as disposições necessárias para internalizarmos o reino de Deus entre nós Sejam algo constante em nossas vidas Supliquemos Senhor Atendei A nossa prece A fim de que aqueles que se identificam com os valores terrenos possam ser conscientizados Para os reais valores da vida que Deus nos oferece Supliquemos Senhor Atendei A nossa prece A fim de que passados 81 anos do falecimento do padre Cícero Romão Batista Seu testemunho seja sempre algo muito presente em nossas vidas Supliquemos Senhor Atendei A nossa prece A fim de que a nossa comunidade juazeirense Associada aos inúmeros romeiros e devotos do padre Cícero Empenhe-se no anúncio do reino de Deus Supliquemos Senhor Atendei A nossa prece A fim de que os nossos benfeitores e colaboradores da permanente campanha Romeiros da mãe das dores Sejam recompensados diante de suas generosidades Através da prática fiel de suas ofertas Supliquemos Senhor Atendei A nossa prece Que Deus Acolha no seu coração de Pai bondoso e compassivo As nossas preces Os pedidos que estão no coração de cada um, de cada uma, de todos nós Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos preparar a mesa Desta rica natureza Para a festa do amor Estes dons de pão e vinho Você virá no caminho Eis a benção do Senhor Bendito seja o Senhor Deus do universo Pelos dons que recebemos Somos povo de irmãos Que a vida nos alcança Faz de nós o povo irmão Bendito seja o Senhor Senhor Deus do universo Pelos dons que recebemos Pelos dons que recebemos E da ser benção de tuas mãos Em nossas mãos o compromisso da partilha Somos uma só família Somos povo de irmãos Orai irmãos Orai irmãos Irmães Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e toda a Santa Igreja Concedei ó Deus Todo-Poderoso Que o Padre Cícero Romão Batista Graças a este santo sacrifício Contemple claramente no céu Os mistérios que celebrou na terra Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a salvação do mundo Ele é a vida dos homens e das mulheres Ele é a ressurreição dos mortos Enquanto esperamos a glória celeste Com os anjos e todos os santos Em eterna alegria Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo 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 é o Senhor Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Deus do Universo Os céus e a terra proclamam Os céus e a terra proclamam Os céus e a terra proclamam A nossa glória A nossa glória Os céus e a terra proclamam A nossa glória Os céus e a terra proclamam Bendito que vem Em nome do Senhor Em nome do Senhor Os céus e a terra estão cheios Os céus e a terra estão cheios Da vossa glória Da vossa glória Hosana Hosana Nas alturas Nas alturas Queridos irmãos e irmãs Olhem os fitos em Jesus Olhemos para o altar Não fiquemos distraídos Mirando o que está acontecendo Olhemos o que está acontecendo O grande sinal O sinal de Cristo Morto e ressuscitado Então vamos rezar Na verdade oh Pai Vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai pois Estas oferendas Derramando sobre elas O vosso espírito A fim de que se tornem Para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazei isto Em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vive Senhor Jesus Celebrando pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Receberei ao Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Fernando E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Do vosso filho Padre Cícero Que chamastes Deste mundo A vossa presença Concedê-lhe que Tendo participado Da morte de Cristo Pelo batismo Participe igualmente Da sua ressurreição Concedê-lhe Contemplar A vossa face Lembrai-vos também Dos nossos irmãos E irmãs Que partiram Na esperança Da ressurreição E todos os que Partiram desta vida Acolheu junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos nossos filhos Enfim Concedê-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Como Jesus nos ensinou, digamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos sobeu. Neste momento antes da comunhão, chamados a viver a fraternidade, a comunhão entre nós, para celebrar a comunhão com Cristo, de uma maneira verdadeira e profunda. lembremos-nos do que o Padre Cícero dizia, ensinava a comunhão entre os romeiros. que matou, quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais. romeiro de verdade, vive a fraternidade, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. cordeiro de Deus, cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Os ministros extraordinários da comunhão eucarística, já se encontram aqui posicionados, no centro da praça, as bandeiras verdes vão sinalizando a presença de cada um deles. Também, no interior da capela de socorro, se encontram alguns ministros para a distribuição da Santa Comunhão. Nos posicionemos assim, e vamos cantando, vamos juntos participar da Santa Comunhão. Amém. 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 Pra receber Jesus da Eucaristia, com devoção e sem a ninguém empurrar. Pra receber Jesus da Eucaristia, com devoção e sem a ninguém empurrar. Vou procurando Jesus, meu Salvador, que por amor se fez nossa comida. Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida. Eu tenho sede da palavra do Senhor. Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida. Eu tenho sede da palavra do Senhor. O coração, todo cheio de esperança, bombeiro, se aproxima do altar. Que participa com toda a confiança da Santa Missa para poder comungar. Vou procurando Jesus, meu Salvador, que por amor se tem nossa comida. Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida. Eu tenho sede da palavra do Senhor. Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida. Eu tenho sede da palavra do Senhor. Todos os anos, Romeiro, peregrina, em busca do Senhor e do perdão. Pão da vida. O pão da vida e a santa doutrina são para eles força e sustentação. Pão da vida e a santa doutrina são para eles força e sustentação. Pão da vida e a santa doutrina são para eles força e sustentação. Eu tenho fome, Senhor, do pão da vida. Eu tenho sede da palavra do Senhor. Eu tenho o pão de Senhor, o pão da vida Eu tenho o sede da palavra do Senhor A vida é dom de Deus, Jesus queremos viver A vida é dom de Deus, Jesus queremos viver De justiça temos fome, Senhor nos bebe o bem De justiça temos fome, Senhor nos dedica o bem Oremos Restaurados pelo alimento da vossa mesa Nós vos suplicamos, ó Deus Que o vosso servo, padre Cícero Romão Batista Tendo-vos servido fielmente na igreja Possa, pela força deste sacrifício Alegrar-se face a face convosco Por Cristo nosso Senhor Amém Os romeiros que já se preparam para retornarem Às suas casas, às suas cidades O nosso abraço, a nossa benção Registramos ainda o romeiro Ivan Que pede para lembrar que estará viajando com seus romeiros Voltando para Ibatiguara Após a Santa Missa Ibatiguara, isso Muito bem Também uma romeira diz o seguinte Vim agradecer uma graça Somos da capela de Nossa Senhora de Guadalupe Do sítio Cruz de Garanhuns No Pernambuco Então a todos vocês O nosso abraço, como já disse Também a nossa benção Olha aí, mais faixa sinalizando Romeiros de Agricolândia, no Piauí Cinco anos de encontro Do padre Cícero e mãe das dores Fretante Altina Cinco anos que eles vêm a esta missa Também os romeiros De Vila Peladas, Caruaru Ali de Itacaimbó e Cachoeirinha, no Pernambuco Os romeiros da paróquia de São Pedro Estão aqui sinalizando com as suas faces Do Pernambuco lá atrás São José da Laje Já citamos todos vocês também No início da missa, não é? Queremos lembrar a missa ainda hoje à tarde Rezando pelo padre Cícero aqui Na praça, na capela de socorro Às três e meia E também às cinco horas da tarde E como nós dissemos antes da missa E agora vamos dizer para o pessoal que está nos ouvindo E nos assistindo Nesse 20 de julho Nós estamos oficializando um projeto de construção Queremos construir aqui nesse espaço Um altar bonito, mais digno Mais solene para o nosso padre Cícero Para a missa do dia 20 O pessoal aí já deve estar posicionando Colocando as imagens, olha só Já estamos vendo as imagens do altar Como vai ficar bonito, vai ficar uma beleza Muito bem, olha só que beleza Você que deseja participar desta campanha Pode dar ligadinha para a gente O DDD 88 O telefone 3572 3850 DDD 88 O telefone 3572 3850 E com a campanha Romeiro da Mãe das Dores Todos nós vamos então colaborar nessa construção bonita Esse projeto do nosso amigo doutor Paulo de Souza Aqui de Juazeiro Que está também à frente desse projeto E ao final da missa Quem desejar também, como eu já lembrei Aqui à nossa direita tem a barraca ali da campanha Onde você pode dar seu nome E começar então a colaborar com a campanha Com esse projeto de construção do nosso altar Agradeço a presença de vocês Agradeço a presença de vocês todos Que vieram de muitos lugares Agradeço através de vocês E quero saudar os seus pastores Os bispos de vocês De um modo especial Eu quero rezar com vocês Pela recuperação da saúde Do arcebispo de Alagoas Do Muniz Que sempre é um grande Romeiro Da Mãe das Dores E do Padre Cícero E ao mesmo tempo Agradecer a Deus Pela recuperação do Frei Barbosa Nós rezamos E nos alegramos Por ver aqui entre nós E juntos Então vamos rezar Pela reabilitação do Padre Cícero Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos Degradados filhos de Eva A vós suspiramos Gementes chorando Neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós moveis E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Nas promessas de Cristo Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Os padres comigo Abençoemos Esta multidão De filhos e filhas De Deus Nossos irmãos Amigos do Padre Cícero Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Obrigado a todos Eta Viva o Padre Cícero do Juazeiro Viva Viva o Padre Cícero do Juazeiro Viva Viva seus devotos e Romeiros Viva Viva a Beata Maria de Araújo Viva Viva o nosso saudoso Monsenhor Murilo Viva Viva a nossa igreja católica apostólica romana Viva Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Tenhamos um bom dia Um dia santo, um dia feliz Ide em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Salve meu Padre no Cícero Lá em seu trono de glória Salve meu Padre no Cícero Lá em seu trono de glória No céu da resplandecer Junto com Nossa Senhora No céu da resplandecer O aniversário do município Junto com Nossa Senhora No céu da resplandecer Lembrai do seu Padre no Cícero Que são os nossos homens Lembrai do seu Padre no Cícero Que são os nossos homens Abençoai nossa terra Vosso Santo Juazeiro, abençoai nossa terra, Vosso Santo Juazeiro. Meu Padre, as nossas vozes, entoando em seus louvores. Meu Padre, as nossas vozes, entoando em seus louvores. Procai por nós lá no céu, a Santa Virgen das do Rio. Procai por nós lá no céu, a Santa Virgen das do Rio. Meu Padrinho, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luta, traz mais força a nossa mão. Patriarca do Juazeiro, Conselheiro do Sertão. Meu Padrinho, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luta, traz mais força a nossa voz. Olha lá no alto do orto, ele está vivo, o Padre não está morto. Olha lá no alto do orto, ele está vivo, o Padre não está morto. Olha lá no alto do orto.